Oferecimento Unimed Cuiabá. Quem tem, tá bem. Conheça a exclusiva coleção CP Premium Casa Prado. Olá internautas do blog do Antel. O Jornal Gazeta traz uma notícia que mostra intenções, mas não apresenta riqueza de detalhes como é que isso poderia ser feito. Que o senador Brairomage estaria sim articulando sua candidatura ao governo. E articulando com o PP e com o PSDB. Uma situação nova para o noticiário político de Mato Grosso. E que o principal coordenador dessa candidatura por um novo grupo político seria o seu suplente Cidinho. Por que será que Cidinho tem interesse na candidatura do Brairomage? Claro, interesse do Cidinho é óbvio. Brairomage, candidato a governador. Se consegue se reeleger governador, o Cidinho vira senador da República de Mato Grosso por quatro anos. Podendo lá na frente ser candidato a reeleição. Agora, a notícia, ela traz também nas entrelinhas uma intenção muito clara do grupo do senador Brairomage. Ele quer se desvencilhar do governador Silval Barbosa e dos bastidores consta que ele já liberou o governador Silval Barbosa para, com o grupo político de Silval, apoiar quem quiser na eleição de 2014. E até aconselhou a que o Silval faça o acerto com o Julliard. Ou seja, o senador Brairomage não vai nem com o Silval, nem com o Julliard. Pode ser candidato ou pode apoiar uma outra candidatura. Mas há ainda quem aposte na seguinte tese. O Brairomage seria candidato com um novo grupo político e confrontando tanto a candidatura do Julliard pelo PMDB como a candidatura de Pedro Taques pelo PDT. Com a crença de que os dois vão dividir votos e no meio entraria a candidatura do Brairomage. Essa é a tese do cientista político Cidinho para o senador Brairomage. O senador, claro, gosta de pesquisas qualitativas e vai sondar a opinião do eleitorado. Mas, por enquanto, reafirma que não é candidato. Até amanhã.